A primeira morte de um elfo não foi pela lâmina, mas sim pela depressão. E aí, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Pra gente começar bem esse vídeo, vocês já sabem, né pessoal? Deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Ah, e é claro, você também pode mandar um Valeu Demais ou se tornar um membro do TT pra ter acessos a conteúdos exclusivos aqui com a gente. Fazendo tudo isso, você ajuda muito aqui na relevância do canal. Existem muitas histórias que aconteceram antes do Senhor dos Anéis, antes do Hobbit e antes da Silmarils. E hoje eu vou contar uma delas. Quando pensamos em ameaças na Terra-média, muitas vezes a gente pensa em dragões, em orques ou em criaturas que habitam as florestas e os túmulos. Mas muitas das maiores tragédias de Arda não aconteceram por uma espada. Miriel, uma das primeiras rainhas elfas a existir, abandonou a sua própria vida após gerar o seu primeiro filho. Essa é uma história antiga e intrinsecamente relacionada à criação da Silmarils. Artefatos esses que dão o nome do livro Silmarillion e foram criados por ninguém menos do que o único filho de Miriel, o Fëanor. Mas vamos contar essa história por partes. Ao que tudo indica, Miriel nasceu em Cuívenin e depois se mudou para Valinor, a Terra Eterna, junto com o seu marido Finwi, que era o rei dos Noldor. O que naturalmente fazia dela a rainha dos Noldor, uma das três maiores divisões dos primeiros elfos. Após a sua jornada sobre o Grande Mar, ela e o Finwi viveram em Tirion. A relação dos dois era de profundo amor. Miriel se destacava por sua incomparável habilidade na tecelagem, demonstrando exímio conhecimento na arte. Aproximadamente em 1169 dos Anos das Árvores, eles tiveram o seu primeiro filho, Kurufinwi Fëanaru, chamado por sua mãe de Fëanor, que significa Espírito de Fogo. E seu nascimento foi tão desgastante para Miriel que ela foi consumida de corpo e de espírito. Mesmo amando seu filho profundamente, após gerá-lo, ela desejava deixar de viver. E sentia que a sua existência se tornara extremamente pesarosa e cansativa. Ela chama o seu marido Finwi e com pesar declara pra ele, nunca mais gerarei outro filho, pois a força que precisaria para gerar muitas vidas foi depositada em Fëanor. A gente sabe que a gestação para os elfos é muito diferente da nossa, e ela foi descrita como um processo extremamente desgastante para os elfos. Levando em consideração que eles são uma espécie imortal, Trazer uma vida para o mundo tem uma dimensão de significado completamente diferente do que a nossa. Mas essa angústia após a geração de uma vida não é algo estranho para nós. Aqui nós poderíamos fazer um paralelo com o nosso mundo primário, com a depressão pós-parto. E é uma condição que costuma acontecer entre 6 meses e 1 ano na mãe após a gestação. Após o nascimento da criança, nas primeiras duas semanas, é natural e já é esperado uma desanimação da mulher, justamente pela queda abrupta de hormônios. O que é completamente normal. Mas se após esse período, os sintomas permanecerem ou se intensificarem, é importante ligar um alerta. A depressão pós-parto é marcado por um sentimento de tristeza e cansaço muito descompensado. É normal a gente ter alguns dias bons e alguns dias ruins. Mas nessa condição, é como se todos os sentimentos ruins estivessem pesando para um lado só da balança e não voltado mais. Pode vir um desânimo, um desinteresse geral nas coisas. Tudo o que você gostava já não chama mais atenção. E Miriam perdeu o seu interesse na arte. Ela não conseguia desempenhar seu papel como mãe, nem como rainha, e ela foi se desligando de tudo. E algo muito comum nesse quadro é o aumento da irritabilidade e sentimentos de autodestruição. E muitas vezes a relação com o filho também fica muito marcada. Porque o bebê é um causador de uma ambiguidade. Muitas vezes ela vai sentir uma irritabilidade, muitas vezes ela vai sentir culpa por estar sentindo isso tudo. Então a mãe pode rejeitar essa criança, rejeitar essa maternidade, e depois se sentir extremamente culpada por ter abandonado essa criança. Nem que seja um abandono temporário. Ela sente uma culpa muito grande por estar sentindo aqueles sentimentos pelo bebê. E isso pesa especialmente no sentido social. Porque existe muito do que é esperado de uma mãe. Muito de como ela compara a relação da maternidade dela com a maternidade de outras mulheres. E fica esse embate muito grande do que está sendo a experiência que ela está tendo, que ela está vivenciando de verdade, com o que ela imaginava que seria quando ela fosse uma mãe. E isso geralmente virou uma trava. Porque ela vai ter muito medo de expressar esses sentimentos ambíguos e ser mal interpretada. Então realmente é uma situação muito complexa. O Finway, o marido dela, busca ajuda de Mandos e ele recomenda que ela repouse nos jardins de Lorin. O que ela faz prontamente. Mas enquanto ela está descansando lá, o seu espírito deixa o seu corpo e retorna para os salões de Mandos. Deixando assim o mundo dos vivos em 1170 dos Anos das Árvores. O que é menos de um ano após o nascimento do Fëanor. O que foi algo bem recente. Mas a gente tem que levar em consideração que são os Anos das Árvores. Então a medida de tempo é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E esse evento foi extremamente chocante para os elfos e para os Valar. Porque nunca antes nenhuma criatura havia morrido nas Terras Imortais. Finway ficou de luto por sua esposa. E ele também se sentiu muito envergonhado por ser o único elfo que não tinha agora uma parceira. Outra coisa que pesou bastante para ele também, é que ele desejava ter vários outros filhos com ela. Mas agora ele não poderia mais ter isso. Mawie então fez um conselho para decidir se Finway poderia ter outra esposa. Mas ficou decidido que nenhum homem poderia ter duas esposas. Porque ainda assim, a fé de Miriel poderia retornar para seu corpo. E se ele tivesse um segundo casamento, ele teria então duas esposas. Ele só poderia ter um segundo casamento se a primeira esposa decidisse que ela nunca mais retornaria para o mundo dos vivos até o fim dos tempos. Mas Vyre, uma das Valier, confirma que ela nunca retornará. Mas mesmo assim, Mawie quer dar mais uma chance e invoca o espírito de Miriel para confirmar o seu desejo. Ela então permanece em silêncio e segue firme na sua decisão. E esse é um outro ponto nodal na nossa história. Porque diante desse cenário sem precedentes, Miriel teve a chance de receber ajuda em diversos momentos. Do seu povo, do seu marido, diretamente dos Valier. E ela se reteve de receber esse auxílio em todos os momentos. E infelizmente, isso também é comum aqui conosco. Muitas pessoas nesse estado depressivo vão negar ajuda por não assumir que precisa de ajuda. Às vezes por se sentir um fardo para os outros. Por não conseguir ver pelo que ela mesmo está passando. E é importantíssimo destacar que se isolar nunca é a solução. E foi exatamente o que a Miriel fez. Quando ela escolheu ficar nos salões de mandos, ela renegou o contato com seu filho, com seu marido, com seu povo, com sua cultura, com tudo. Um dos problemas objetivos sobre o isolamento, não é só que a pessoa fica limitada com suas interações com o mundo. Que ela não vai ter contato com conversas, com outras visões, outras opiniões do que ela está passando. Contato com a sua rotina, que poderia auxiliar o seu processo de cura. Mas esse isolamento fomenta o processo de distorção da sua visão de realidade. E isso se retroalimenta, com você vendo um mundo mais triste, mais melancólico. Você vê o mundo com mais problemas. E ver o mundo desse jeito, impulsiona o seu estado depressivo. E no caso de Miriel, é interessante. Porque tem alguns teóricos que estudando, encontraram uma estrutura no cérebro. Que é a ínsula anterior direita. Que é uma estrutura que fica bem ali no meio, no interior do cérebro. Que ela está relacionada com como você percebe o seu corpo. Aquele sentimento de uma apontada no peito. Um frio na barriga. Uma borboleta no estômago. E eles viram que os pacientes com depressão, relatavam esse sentimento de estar morto por dentro. O sentimento de estar perdendo a vida. Que em especial, foi o que a Miriel descreveu. Durante todo o processo que elas têm um repouso no Jardim de Lórien. A depressão é uma disfunção muito séria. E muito comum. 5 a 8% de toda a população do mundo, tem ou vai ter depressão. E no caso de Miriel, a gravidez foi um gatilho pra tudo isso. Mas na nossa história, o Finwi, sabendo que a Miriel não iria retornar, casou-se novamente com a Indis. E com ela, teve 4 outros filhos. Depois de muito tempo, Niena, a Vale da Piedade e Misericórdia, pede para Mandos que ele retorne a vida de Miriel. Pra que ela possa, finalmente, vivenciar um pouco de esperança. Mas mesmo considerando o pedido de Niena, devido a deliberação do conselho, ele não poderia retornar Miriel à vida. Por volta de 1495 do Ano das Árvores, Finwi foi abatido por Morgoth durante o roubo das Silmarils. Sendo ele agora o primeiro elfo abatido nas Terras Imortais. E se reunindo agora em espírito nos salões de Mandos, de novo com a Miriel. E esse encontro foi muito especial, porque Miriel disse que isso afagou a sua tristeza. Ela se desculpou por não retornar, mas demonstrou gratidão por Indis. Pois seus filhos auxiliaram o caminho do seu filho Fëanor, papel esse que ela se culpava por não ter feito. Miriel desejava agora retornar para o seu corpo, e tecer assim a história de todo o seu povo. Finwi, ciente da deliberação do conselho e da impossibilidade de Miriel retornar para o seu corpo, negocia com Mandos para que ele então fique no lugar dela, permanecendo lá até o fim de Arda. E se Miriel retornasse para o seu corpo, ele não teria duas esposas, então assim não feriria a deliberação do conselho. E Mandos aceitou. O espírito de Miriel abandonou o salão e retornou para o seu corpo em Lórin, despertando em seu corpo revigorada como se tivesse tido um grande sono. Ela decide então seguir para a casa de Vaire, dispondo a ela os seus serviços, e completando a sua promessa a seu marido Finwi, registrando a história dos Noldor em sua tecelagem. Miriel é um dos poucos exemplos de depressão que temos na Terra-média, o que é um contraste muito grande com o que temos aqui na realidade. Você provavelmente já conviveu ou convive com alguém que tem depressão, e muitas vezes ela passa escondida ou despercebida. A depressão pós-parto, como Miriel teve, também não é incomum, e o que nós podemos fazer é estudar, é nos preparar para auxiliar as pessoas que estiverem em uma situação dessa. E se você estiver passando por isso, procure ajuda, porque existem muitos tratamentos e muitas formas para te auxiliar nesse processo. E sabendo que procurar ajuda é um processo muito difícil, talvez um conforto que eu possa te passar é que os profissionais que estão destinados para isso, eles não vão te jogar, eles só querem ajudar você nesse processo. Muitos ofereceram ajuda para Miriel, mas ela foi a pessoa que mais se culpabilizou, principalmente por sua ausência na criação de Fenwar. Não só a Miriel que perdeu muito com isso, mas principalmente as pessoas mais próximas a ela. Então não hesite em buscar ou aceitar uma ajuda. Miriel nos ensina a ter empatia com o sentimento dos outros. E ao explorar sua narrativa, podemos criar esperança de que mesmo nas situações mais sombrias, existe a possibilidade de cura e de renovação emocional. Mas, para fechar, comenta aqui. Quem mais você quer ver uma análise aqui no canal? Já senta o dedo no gostei, se inscreve, ativa o sininho e nos siga aqui nas redes sociais. E se você quiser ver eu falando sobre outros temas para a gente de Tolkien, é só dar uma conferida aqui. Até o próximo vídeo e Anar Calava Tiliana. Transcrição e Legendas Pedro Negri